Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim fazer esse laço aqui pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? Se tiver gostando já deixa o like de vocês pra me ajudar. E esse laço aqui, ele é super fácil. Olha que lindo esse. Esse daqui eu fiz com duas fitas, tá? Ele não é complicado, ele é com duas fitas. Aquele lá eu fiz com uma. A mesma coisa que eu fosse fazer com uma, tá? Vocês vão entender. Caso vocês queiram fazer assim, ou então com a fita do Pato Clássico e não precisa. Vai ficar super lindo com aquela brilhosa, tá? Esse aqui eu botei o bico de pato. Então, esse laço nós vamos usar essa medida, tá? O laço Belita. Nós vamos usar essa medida que eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. As medidas estão todas aqui, ó. E vamos para a medida. Aqui eu vou começar com... Ó. Vou começar assim, ó. Dois pedaços com... Dezessete centímetros e meio. Aqui, ó. Dezessete centímetros e meio, tá? Então, isso é pra parte de cima... Do laço. E dois pedaços com vinte e cinco centímetros. Tá? Então... Dois pedaços com dezessete centímetros e meio e dois pedaços com vinte e cinco centímetros. Para a parte de cima do laço. Eu começo assim. Faço assim. Vejo que se tá certo, tá? Meço aqui, ó. Vejo se tá certinho. Uma com a outra. E aqui eu vou colocar aqui na ponta, ó. Tá vendo? Na ponta eu pego um prendedor. Tá? Deixa eu pegar aqui. Na pregadeira mesmo. Acerto. Ó. Tem que tá super certo, tá, meninas? E vem aqui. Eu não ia trazer esse laço, não. Mas ele é um pouquinho complicado. Ele, pra ficar em pézinho em cima, vocês vão ter que colocar spray de cabelo, tá? Porque senão ele não fica. Ele precisa do spray de cabelo. E esse daqui vai ficar assim, ó. Tá vendo? A mesma coisa que eu fiz naquele. Aqui, eu começo aqui. Vejo que tá certo. Venho aqui na pontinha, estigo e viro assim. Volto de novo a medir pra ver se tá certinho, ó. Agora, eu seguro aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. Seguro aqui. Venho aqui, ó. Esse lado aberto, tá vendo? E esse lado aqui fechado. Lado aberto para baixo. Seguro. Bem. Gente, a ponta. Agora, eu vou tirar a pregadeira. E vou colocar assim, ó. Vou acertar aqui. E vou fazer assim, ó. Opa. Deixa eu encaixar aqui por baixo, tá? E vou até aqui na ponta, ó. Ponta com ponta. E aqui, eu acerto. Seguro. Vou acertando. Tá? Não deixa soltada a ponta lá. Tem que tá ponta com ponta. E aqui, é só fazer assim. E segurar. E aqui, eu vou colocar uma pregadeira. Vai ficar assim, ó. Esse lado aberto. Pra cá. E aqui, fechado. Tá vendo? Agora, nós vamos fazer outra vez. Tá? Vou medir. E aqui, ó. Segura ali a pontinha. Vejo que tá certo. Prendo novamente. Deixa eu pegar aqui um prendedor. E aqui, eu acerto. E vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Ó. Opa. Deixa eu medir aqui novamente, tá? Ó. O biquinho vem aqui, ó. E acerto. Ó. Vai ficar assim. Agora, eu viro. Tá vendo? Essa parte aqui, vai entrar por essa aqui, que está aberta. E aqui, eu vou encaixar. Ó. Vou encaixar esse lado aqui, por esse aqui, ó. E vou sair aqui na pontinha. Ponta com ponta, tá? Levando em consideração aqui, ó. Que, meninas, que tem que ficar ponta com ponta. Pra na hora de alinhavar, não soltar. Pra o laço ficar certinho, tá? E lembrando aqui, colocar spray de cabelo. Pra ele ficar bem durinho, engomado, tá? Não adianta colar por baixo, que não vai ficar... Que não fica legal. Tentei, não ficou legal, né? Então, se eu coloco o spray de cabelo, que ele fica armadinho e ele não dobra. Tá? E aqui, eu vou fazer assim, ó. Seguro. Dobrei, ó. Vocês viram que eu dobrei a outra parte de trás que estava aberta. E essa daqui, que nós vamos trabalhar, ó. Eu vou fazer assim, ó. Tem que estar certinho aqui, ó. Na ponta, tá vendo? E vai ficar aqui, ó. Não vou fazer assim, ó. Assim eu não vou fazer, se não der errado. Tem que estar aqui, ó. Vai ficar certinho, um com o outro. Vai ficar esse espaço aqui. E vamos trazer até a pontinha de baixo. Ouviu? Viu? E aqui, ó. Vamos novamente. Fazer de novo com vocês. Ponta com ponta certinho, ó. Vai ficar um espaço. Aí, eu venho aqui e trago até aqui na pontinha. Acerto a ponta. Deixa eu acertar aqui. Tem que ficar pra dentro. E aqui, eu coloco um alfinete. Tá? Essa parte aqui, nós já fizemos. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, tá, meninas? Aqui, eu já vou fazer, assim, ó. Mais rápido. Desse jeitinho aqui. Acerto. Trago até aqui, ó. Tudo junto. E coloco um alfinete também. Agora, nós vamos fazer a outra parte. O outro lado do laço. Olha como é que ele fica. Tá vendo? Fica assim atrás. Tá vendo? Certinho. E a frente fica assim, tá? Posso estar fazendo do jeito que eu fiz ali. Só com uma fita, tá? Agora, eu vou fazer assim, ó. A parte aberta atrás, ó. A parte maior, nós fazemos assim. Tá? E aqui, eu venho, ó. Seguro bem as pontinhas aqui. Aperto pra não soltar. Ó. Tá vendo? Seguro. Coloco o prendedor. Volto. Na frente, ó. E vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá no outro. É super fácil, tá? Parece complicado, mas não. É fácil. Super fácil de fazer. Meninas, deixa o like de vocês pra me ajudar, tá? Me segue lá no meu Instagram, que é... ArrobaBelArtes, com dois S's, tá? E... Escreve, tá? Esquece de ativar os sininhos. E é isso aí, ó. E pronto, ó. Meninas, agora... Tá vendo a parte de trás, ó? Certinha. E a parte da frente. Agora, nós vamos alinhavar. Tá? Ó. Lembrando que essa parte daqui é 17,5 cm da frente, a rosa. E a de trás é... Essa parte aqui branca é 25 cm, tá? Nós vamos começar com a parte de 17 e a de 25 cm, tá? E vamos alinhavar. Agora, vamos alinhavar. Começa aqui na pontinha, tá? E que eu não conto, vocês vão fazendo a alinhavar que vocês... Vai até o finalzinho ali, que der. Tá? Não precisa alinhavar também, muito largo. Tá? Eu tô fazendo do jeito aqui, desse jeitinho aqui, porque... Vai bem devagarinho. Bem certinho, pra poder pegar as pontinhas também, ponta com ponta. Para não soltar. Dá pra se soltar, vai ter que voltar tudo novamente, montar e fazer de novo. Então, ó, segura, porque você não solta. Vai pegar as duas fitas juntas, tá? Do meio aqui, ó, a branca com a rosa, uma por dentro da outra, né? Aqui, ó. Pega aqui, ó. E aqui, ó, vai alinhavando. E isso aqui, a gente vai até o finalzinho. Sempre segurando. Chega, opa, peraí que eu não tô mostrando pra vocês. Vem aqui na pontinha, ó, puxa. Tirar o alfinete aqui. Ó. E vem aqui nessa pontinha, ó. E pronto. Aqui já está pronta uma parte do laço. Olha como que ele fica bonitinho. A parte de trás e a parte da frente. Agora vamos alinhavar o outro lado. Aqui, ó, vou tirar o alfinete. E vamos fazer a mesma coisa, tá? Alinhavar bem devagar. Tá? E aqui eu não contei, tá, meninas? O laço é mais compridinho. Não tem necessidade de ficar contando. Vocês alinhavam quando vocês acharem melhor. Tá? Aí aqui vai, ó, bem devagarinho, tá? Sempre aqui, pra poder, pra não tá soltando uma fita da outra, tá? Pra pegar todas elas juntas aqui, ó. E aqui, pronto, ó. Sempre devagarinho. Tá? E vamos na pontinha aqui, ó. Aqui eu vou segurar, ó. Tá certo. Veja se tá certinho. Ponta com ponta. Acerta a pontinha aqui, ó. E pronto. Pega bem na pontinha, ó. Pra ficar bem certinho, tá? Tirar o seu alfinete. E aqui já está pronto o nosso lacinho. Deixa eu puxar aqui. Pra gente fazer o acabamento. Deixa eu puxar a linha. Que é melhor. Que a gente já entra aqui com a linha, ó. Com a agulha. A gente já entra... Opa. A gente já entra com a agulha aqui. E é só... Fazer o acabamento. Eu vou entrar aqui, ó. Vou entrar novamente por dentro, tá? Eu vou voltar por dentro aqui de novo. Pra ficar bem firme, tá, meninas? Como esse laço aqui, ele... Tem essas pontas, então eu prefiro fazer assim pra ficar firme. Não tá soltando. Tá. Tá. Vamos fazer mais uma vez. E aqui a gente arremata a nossa... Arremata a linha. E vamos fazer a outra parte do laço. Essa parte aqui já tá pronta, ó. É nessa parte aqui que a gente vai colocar o spray, tá, meninas? Eu não vou tá colocando aqui, mas eu vou colocar... Eu coloco depois. Pra ele ficar bem armado, não voltar e ficar assim, em pézinho. Que a intenção é ele ficar assim. Tá? Desse jeitinho aqui. Ele fica super fofo. Esse é um laço arote, um laço grande, né? Ele não é pequeno. Aqui eu vou estar usando 32 centímetros para a base do laço. Tá? E aqui eu vou tá medindo 14 centímetros. Aqui, ó. Vem aqui, meço 14 centímetros. E faço a marcação. Com o alfinete. Deixa eu pegar aqui, ó. Marquei aqui, 14 centímetros. Pra acertar. Ó. Medi pra vocês. 14 centímetros. Tá vendo? Vamos deixar separado. Esse aqui vai ficar para esse lado, essa bolinha. Vai ficar um alfinete para cada lado, ó. Agora, vamos começar por aqui. Esse aqui tá pro lado de fora. Eu vou começar assim, ó. A parte menor ficou pra cima. Começou pela parte maior. Tá? A parte de 14 centímetros fica pra cima. A gente começa com a maior bolbada. E assim. Desse jeitinho, ó. Vocês entenderam, né, meninas? Aqui eu vou colocar um grampo. Aqui eu coloco um grampinho, tirar o alfinete e pronto. E agora, vamos começar por esse alfinete aqui que tá com a bolinha pro lado de fora, ó. A gente começa pela parte maior. Aí, vem com a de 14 centímetros. Volta com a maior. E tá pronto. Tô bem. Nosso laço base. Agora, é só alinhavarmos. Tá? Aqui, ó. Colocar um prendedor. Tá? Uma bregadeira. E, ó. Como é que fica? Aqui nós vamos alinhavar também. Não precisamos contar. Tá? Então, vocês alinhavam até o finalzinho. Pega a pontinha aqui, ó. Ponta com ponta também. Para não soltar. E aqui vai até a outra pontinha. E vamos adiantar o outro lado, pra ver de não ficar tão comprido, tá? Pronto. Adiantei. Aqui nós vamos puxar aqui um pouquinho, ó. E está pronto também o nosso laço base, tá? Aqui eu dou uma puxadinha. Seguro. Aqui, ó. Puxo. Pronto, mais três voltinhas, pronto. Já está pronto o nosso base. Vamos arrematar. Olha como ele, como que ele fica. Tá? Vai ajeitando ele. Fica assim. Desse jeitinho. Parte de baixo. Agora é só a gente montar o laço. Aqui eu vou colocar um pouco de cola quente. Tá? Vamos medir aqui, ó. Certinho. Seguro. Ó, pra não ficar desse jeito. Que eu falei pra vocês. Não ficar assim depois de montado. Ele fica assim, ó. Um grudado no outro. Nós vamos... Está na hora que tá montando. Depois dele montado. A gente coloca o spray de cabelo pra ficar armadinho. Tá? Aqui eu vou tá usando um bico de pato de 7,5 cm. Tá? Pode tá usando de 6,5 cm também. Que fica legal. Tá? Deixa eu colar aqui, ó. Aqui eu vou passar um pouco de cola quente também. Ó. Então, aqui vocês podem estar colocando o bico de pato pra cá de qualquer lado. Que não tem nada em cima. Então, o laço é por igual. Então, não tem problema colocar, ó. Deixa eu acertar aqui, ó. Esperar secar um pouco, tá? Aqui na... Eu mostrei pra vocês... Deixa eu pegar aqui, ó. Mostrei pra vocês 8 cm, tá? Para o acabamento. Com a fita número 2 de 10 mm. Sendo que aqui eu não vou fazer... Não vou cortar 8 cm, tá? Eu vou dar duas voltas, então... Pra ter mais segurança, o laço não ficar solto. Tá? Vocês façam a mesma coisa. Mais garantido ele ficar firme. Firme. Tá? No caso, se fosse uma fita número 9, dobrada ao meio, ó. Em 3 partes, tudo bem. Vocês poderiam fazer aí 8 cm. Mas como é essa fininha... É que eu vou ajeitando, ó. Tá? Sempre ajeitando assim. Puxo. Vou dar mais uma voltinha, ó. Pronto. Dei duas voltas. Não é o suficiente. Tá? Aqui eu vou dar uma selada na... Na fita. E vou colocar... Um pouquinho de cola. A gente vai fazer o acabamento por cima. Vamos estar colocando a fita por cima. Pra tapar. Acertar aqui. Aqui, ó. Aí nós... Trazemos aqui, ó. Só acertando. Fica um acabamento... Super fofo. Super bonito. Delicado. Tá? Se não tiver etiqueta... Se não tiver etiqueta... Tem um acabamento... Muito bonitinho. Aqui eu vou abrir, ó, meninas. Vocês vão fazer assim. Vão colocar o spray, tá? Porque senão eles vão... Ele não vai ficar montadinho assim. Armado assim. Tá? Sempre ajeitando dos ladinhos. E assim que ele vai ficar. Ó. Desse jeitinho assim, ó. Ele pronto. Ele mede... Doze centímetros e meio. Doze centímetros e meio. O tamanho dele é um laçarote, né? É um laço super bonito. Tá? Eu espero que vocês gostem. E ele fica assim, ó. Tá? Não esqueçam de colocar o spray. Porque ele só vai ficar armado assim com o spray. Tá? Ó. Fica armadinho. Esse daqui, como eu falei pra vocês, ó. Eu coloquei duas fitas, tá? Então, aqui foi duas vezes de vinte e cinco centímetros. Pra ficar assim. Pra ficar mais armado. E esse daqui que eu fiz com uma cor só. É isso aí, meninas. E esse daqui que eu fiz com uma cor só.